Olá, Aquário! Tudo bem com vocês, meus amores? Eu espero que sim, que é a Patrícia do canal Bentarô. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas. Vou estar realizando a sua leitura intuitiva para a sua lua ascendente, Vênus e Júpiter no signo de Aquário. Lembrando, se nada ressoar, por favor, solte para o universo, pois pode servir para uma outra pessoa. Ok, meus amores? Lembrando que as leituras referentes ao mês de novembro já estão aqui no canal. Vou deixar o card dela aqui em cima para vocês. De tudo isso, boa sorte. Espero só coisas boas. Uma excelente leitura, um excelente mês de novembro. Pega somente o que for para você. Certo? Vou utilizar o tarot dourado nessa leitura. Vamos que vamos, né? Aquário, solo, a semente, Vênus e Júpiter. Temos para os nossos aquarianos. Uma carta, por favor, para Aquário. Solo, a semente, Vênus e Júpiter. Valete de Copas, Aquário. A gente já começa com comunicação emocional. Aqui nós temos a energia de Câncer, Peixe, Escorpião. Algo se finalizou. Ideia de Paus. Rainha de Copas. Energia de Água. Eu vou tirar mais uma, ok? No deck a gente tem um rei de copas e a morte. No deck, rei de copas e a morte. Energia de Escorpião. Tem algum tipo de comunicação, ou já foi feito, ou ainda vai ser feita, referente a uma finalização de relacionamento. É isso que eu sinto. Ou para um grupo pequeno, houve no passado o fim de um relacionamento. E agora vem um renascimento com essa energia de água, porque tem comunicação. Rei de Copas, Cavalheiro de Espadas, a morte, a torre, atrás da morte. Justiça. É claro, tem uma finalização, de fato, tá? Isso já não ocorreu, ainda pode ocorrer nos próximos sete dias, mas... É isso. O que mais? Vamos pegar mais cartas, para a gente poder entender melhor. Oito de Ouros. Seis de Espadas. Tem alguém se movimentando. Ou indo atrás dessa energia de Rainha de Copas. No qual houve uma finalização. Pode ter sido no passado, tá? Teve um corte no passado. Balete de Pau, Seis de Ouros, o Ais de Espadas. Recomeço do julgamento. Sete de Ouros, a colheita. Nós temos o oito, o sete e o oito de Ouros. Tem uma colheita para alguém aqui. Inclusive, de questões financeiras. Para muitos, é um renascimento. De questões afetivas, tá? Renascimento de uma paixão. Algo repentino. Muitos aí, a justiça vai estar sendo feita. Tem uma colheita em relação ao trabalho também. Vão estar recebendo algum tipo de recompensa pelos seus esforços, Aquário. Pela sua dedicação. Aqui, pode me indicar alguém que está separado de vocês. Pelo... Pelos Seis de Espadas. É alguém que está distante, tá? Houve uma finalização aqui. Por isso que eu sinto que pode ter uma reaproximação de algum ex ou uma ex. Porque os naipes de Espadas, eles refletem muito a questão do ex. Certo? Mas eu posso estar dizendo para Aquário. Sol, Lua, Semente e Vênus e Júpiter. O que mais, por favor? Muito obrigada. Duas cartas, vamos aceitar. Nove de Paus e a Justiça. Aqui, a espera acabou, tá? Você alcança o que você deseja. Bem nítido para mim. Energia de Libra, Justiça sendo feita em cima de uma separação. Temos um novo início. Tem alguém achando que não vai alcançar um objetivo profissional. E a Justiça está bem dizendo aqui que para você aguentar só mais um pouquinho. Que você vai conseguir sim. Você vai ser recompensado e vai colher frutos. Referente ao trabalho. Para quem é uma questão de trabalho, tá? Dois de Paus. Eu já vi aqui que está aí. Cavaleiro de Paus. Nove de Ouros. Aqui representa a pessoa que está solteira. E a mulher, o homem ou a mulher independente, que já tem todos os recursos. Para essa energia do Nove de Ouros, não falta nada. O que vem é, é para somar. Tem uma aproximação muito rápida. Em direção desse Nove de Ouros, que é das Conquistas. Tem alguém que vai fazer uma escolha de caminho. São vocês ou é a outra energia com a qual vocês estão lidando. Tem aqui uma escolha de caminho. E muitos, sim, vão se reaproximar dessa energia da Rainha de Copas, no qual estavam separados. Por causa do Dez de Paus no meio da leitura de vocês e o Seis de Espadas. Que remete a questões de distância. O Dudeca é a Imperatriz e a Sacerdotisa. Alguém quer uma nova oportunidade com vocês. Ou são vocês. Atrás do Ai de Ouros, no Mais de Copas. E eu sinto que essa outra energia está aguardando essa comunicação, inclusive. A pessoa já sente essa aproximação, essa mudança de rota. Tem alguém, como eu disse, alguém vai tomar uma decisão. De repente, a gente está em contato com alguém. E, para quem é uma questão de trabalho, tem uma colheita para vocês. Uma recompensa que vai te levar a um ovo de ouro. A uma independência financeira a partir dos seus esforços. Não é algo que vai vir de mão peijada. É algo que você vai receber pela sua dedicação. O que mais eu posso estar dizendo? Para Aquário. Só o Acidente, Vênus e Júpiter. Cinco de Paus invertido. A disputa acabou. O Louco. Uma nova jornada começar de novo. O Louco cai em cima de seis espadas. Energia de Aquário. Cinco Sagitário também. O arriscar, tá? Tem alguém que vai arriscar uma aproximação. Tá aqui. Louco, ele não mede... Ele não tem medo, tá? Ele apenas arrisca. Alguém vai tentar uma aproximação de repente. Ou são vocês? Muitos aqui, uma justiça sendo feita em uma situação que tinha competição. Justiça divina. Lei divina. Agindo em prol e benefício de vocês. Tá? Tirando vocês de uma situação de fardo. Que não aguenta mais algum tipo de situação na tua vida. Tirando você de conflitos. Coisas, situações, pessoas que trazem conflitos. Tá aqui, saindo. Saindo mesmo. Três de pau no fundo deck. Aqui. Tem alguém que vai arriscar. E isso é fato. Vai arriscar, vai dar um tiro no escuro. Tem uma reaproximação de alguém do passado de vocês. Com qual vocês cortaram o contato. E é isso. É arriscar. Vai ofertar sentimentos. Tem celebração. Inclusive, para muitos, tem até uma oficialização de relacionamento. O que mais eu posso estar dizendo para a quadra? Reit paus. Impulso. Energia de ação. Movimento. Mudanças. Energia de o elemento fogo. Ares, leão, sagitário. Tem muito movimento de ação. E eu sinto que é esse rei de paus. É a energia do louco. É o arriscar-se. É o dar o primeiro passo. Em direção a algo que vocês desejam. Algo que vocês querem. É a energia do rei de paus. Que eu sinto que é a energia de vocês. Que vai levar um nove de copas. Tem uma finalização. Se essa finalização já não ocorreu. Vai ocorrer. Que é o que vai levar vocês. Dar o impulso. E levar vocês a realizar um desejo. Fundo. Depois da realização do desejo. A gente tem morte e renascimento. Energia de escorpião. Estão lidando com escorpião e aquário. Depois de um período de sacrifício. Muitos aqui estavam dedicados somente ao trabalho. Qualificar a rainha de copas. O que a rainha de copas está fazendo aqui? Vamos ver quem é essa rainha de copas. Rainha de copas, por favor. Rainha de paus. Rei e rainha de paus. O fogo representa a vida. Tem algo que vai renascer. Essa rainha de copas pode ter forte elemento fogo também no mapa dela. Ares. Sagitário. Leão. Tem uma energia de amor. De paixão. Que vai reacender. No coração de vocês. As duas energias. Comunicação. Tem alguém que está observando. Os passos de vocês para fazer comunicação. Valete de espadas. Rainha de espadas. Observando. Atrás da rainha de espadas a gente tem a torre. Um acontecimento repentino. Como eu disse. Houve uma finalização. Isso é fato. Mas tem comunicação. Houve um corte com alguém. De repente. Essa finalização. Aquário. De repente. Nem é com essa energia. Que eu sinto. Que vocês estão querendo um novo contato. Que é a rainha de copas. Pode ser alguém. Do mesmo elemento de vocês. Essa rainha de espadas. Aqui ó. No fundo do deck. Com qual vocês. Estão pensando. Enfim. Finalizar. Um relacionamento. Enfim. Um tipo de parceria. Sociedade. No qual. Essa energia recente. Com qual vocês vão. Finalizar. Pode sim. Estar. De um certo modo. Monitorando vocês. Vigilando os passos de vocês. Com quem vocês estão. Com quem vocês andam. Com quem vocês estão tendo contato. Fica um alerta. Tá? Um alerta. Para vocês. Rainha de ouros. Virou aqui na mesa. Oito de copas. Tem alguém dando as costas. Eu disse que tem alguém indo embora. Sete de espadas. Deixando algo para trás. Deixando algo para trás. Tem alguém fugindo de um relacionamento. Era algo estável. Prefere ficar só. Ou está tentando se afastar dessa energia de espadas. Quem é essa rainha de espadas, hein? Peremito no fundo do deck. Quer ficar solteiro. Solteira. Para ir em busca dessa rainha de copas. Está aqui. O carro. Tudo aqui. A oportunidade. Cavaleiro de espadas. A ação. Comunicação. A força. A coragem. Não é com o mitológico? Deixa eu pegar o mitológico. Aquário. Quando eu cortei as cartas de vocês. Quatro de paus. E um dez de paus. Aqui é nítido para mim. Um fechamento. Uma finalização de um relacionamento. Estado. Apareceu uma terceira energia. Além dessa rainha de copas. A rainha de espadas. Alguém do mesmo elemento que vocês. Mais de copas. Dois de copas. O que mais posso estar dizendo para aquário? Sol, o ocidente, o índio e o júpiter. Um enforcado. Energia de peixes. Alguém se sacrificou muito em algum tipo de relação. Cinco de espadas. Cinco de paus, desculpa. Alguém saindo de um relacionamento tinha muito conflito. Muito conflito. Seis espadas novamente. Eu sinto a energia de alguém que está fugindo de alguém. Quer começar de novo. Realmente finalizou uma relação e quer embora. Ela não quer mais. Quer sair dessa situação aqui de conflito. Tem alguém saindo de uma posição de conflitos. Disputas. Muitas brigas. Discussões. Muitos momentos de solidão. De se sentir estagnado. Amarrado. Preso. Sem saída. Sem poder se movimentar. E vocês finalmente caminhando por águas mais tranquilas. Querem algo mais estável. Rei de paus novamente. Aqui. Energia de ação. Dois espadas. Tomando decisões. Inclusive para quem está se separando. Está sendo bem conflituoso essa separação de vocês. Porque eu tenho duas energias que não querem ceder. Seis de copas no fundo do deck. Representando alguém passado de vocês. Rei de espadas. Pode ser a rainha de espadas que eu havia mencionado. Energia de... A torre. Cavaleiro de copas. E a torre. Está finalizando com alguém. E está indo em direção de outra pessoa. O que mais? E está indo com muita intensidade. Muita rapidez. Três de ouros no fundo do deck. Algo será ressarcido a vocês. Tem um ressarcimento para alguém. Como eu disse. Tem uma questão de colheita em relação a dinheiro. Dinheiro. Algo que vocês se empenharam. Se for a questão dessa separação. Vocês querem só o que é de vocês. Querem o que é justo. Porque vocês se dedicaram. Se sacrificaram. Se empenharam. Colocaram. Ai gente. Fugiu a palavra. Fizeram investimentos financeiros nessa relação. De repente. Essa disputa que você está tendo. Ou vai ter. Nessa finalização. Envolve questões de dinheiro. Que essa rainha de espadas. Não está. Não está muito. Vamos dizer. Não está muito contente. Não está querendo colaborar. Energia final. Rainha de copas. Em cima do valete de copas. Energia de câncer. Peixe de escorpião. A torre. Um acontecimento inesperado. Tem alguém. Muito apegado. A questões de dinheiro. Com essa. Com essa energia de espadas. Quer se libertar. Mas também. Quer se libertar. Mas está. Preso. Por questões. De dinheiro. Ok. Meus amores. Então é isso que eu tenho. Espero do fundo do meu coração. Que vocês tenham gostado. Fundo deck. Fechando a leitura de vocês. Um oito de espadas. Não dê atenção. A conversa alheia. Pois pode confundir. Ainda mais. As decisões. Que vocês precisam tomar. Ok. Não dê ouvidos. Já basta essa energia. Com a qual vocês estão lidando. Vão precisar. Ter muito jogo de cintura. Porque eu vejo vocês. Saindo de cena. Isso é fato. Vejo vocês. Se movimentando. Mas pode ter brigas aqui. Por questões de dinheiro. No qual vocês. Investiram também. Colocaram. Investimento. Nessa. Podem ter. Casa. Comprado casa. Comprado carro. Em conjunto. E agora. Precisam resolver essas questões. Está meio. Complicado. Mas eu vejo que vocês. Não. Não estão querendo. Estão querendo sair de cena. Independente de qualquer coisa. Está bom. Então é isso. Um beijo no coração. Fui. Fui. Um beijo no coração. Obrigado.